Isso, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Olha pra esse estelar na minha mão, tá bom dia! Olha meu Deus! Deixa eu fazer o gambiarra aqui. Peraí! É, aqui eu tô dando na minha mão, assim, é caldo, gente. É de ficar caldo, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, peraí. Aqui, assim, assim. Assim, fácil. É, peraí. Peraí que eu vou colocar mais aqui. Vou colocar mais comedouros. Eu não tenho mais que colocar mais comedouros, como é que eu vou fazer, né? Vou colocar aqui. É tantos, é tantos, é tantos que eu não sei mais o que fazer. É muito, gente, vocês nem tem noção. Vocês não tem noção. É muito, 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 são muitos. Olha embaixo. Eu também me arro que a filha, eu tenho que fazer outro. É muito, 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 Obrigado.